Música E fala aí moleque adianto, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel E fomos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje, é galera, eu creio que será o último dia da Cova Glória Por quê? Porque não tá dando visualização nenhuma, mano Tô falando pra vocês, no vídeo passado, cara, até o momento que eu tô gravando tá com 380 visualizações, velho Isso é muito pouco, mano, é realmente muito pouco Então, eu acho que eu vou ter que parar a série, porque realmente, eu falei, galera Vamos salvar a série, vamos compartilhar para os seus amigos Mas realmente não ajudou em nada, não deu visualização nenhuma, cara E realmente eu tô nem um pouco satisfeito, nem um pouco motivado em trazer mais essa série Porque vocês não estão, tipo, vendo em massa, né, cara Uma pessoa ou outra vê, então Realmente, o modo carreira, pra vocês terem uma ideia, nesse tempo que tá 380 O modo carreira já tava 800 mil visualizações Então, por isso que o modo carreira foi até o episódio que foi, né, cara Mas realmente, se continuar dando 300 visualizações Isso daqui será um grande teste Pode ter certeza que esse será um grande teste Eu vou postar esse Mas se não der, se continuar dessa forma Eu vou ver outra coisa pra eu trazer, porque realmente não tá dando, galera Realmente é muito pouco isso daí Eu não me sinto nem um pouco motivado, cara Realmente, não sei querer a ajuda de vocês, pra vocês compartilharem a série Mas no vídeo passado, provavelmente quase ninguém deve ter feito isso Então por isso que o número baixo de visualizações Primeiro até foi tranquilo, 600 Vai continuar sendo pouco Depois veio 400, 300 Tá baixando, então não sei o que eu faço, galera Se esse der muitas poucas views que nem eu estou pensando que vai dar Vamos ter que encerrar a série de uma vez por todas Eu também não quero saber, velho Vocês querem ou não Se vocês quiserem, velho Deixa o gostei aí, sei lá, mano Compartilha pros seus amigos Manda no grupo Porque precisa dar mais visualização, cara Porque se você entrar agora no canal, você vai ver Essa série tá com 300 visualizações E os outros vídeos que estão em volta já tá com mais de mil A situação é essa, né, cara Então é muito feio, velho Não sei se eu ainda trago alguma coisa nesse FIFA 17 Eu só faço esses vídeos separados que nem eu tô fazendo Mas caso, então, deixa aqui uma ideia aqui embaixo Que vocês queriam ver Porque não tá dando certo no meio de team As pessoas não estão gostando muito, né, velho Então vamos lá, então, pro vídeo de hoje Ó, galera, eu estive comprando mais jogadores Aqui, ó, o nosso novo time é esse daqui Minholê foi expulso Porque no jogo que eu joguei ele acabou sendo expulso, né, velho Mas aqui, ó, eu comprei o Minholê Que é um goleiro que eu não acho tão bom, né, velho Mas pelo preço que foi, é um goleiro razoável Tem esse zagueiro aqui também do Leicester Eu não conheço ele Deixa eu ver qual é o nome dele Morgan, eu não conheço Ward, foi no episódio passado Deixa eu ver quem mais Foi o Antônio Que eu joguei com ele no modo carreira Comprei ele por 850 coins Ele é muito bom, é bem rápido Eu devo ele muito bacana E o tão pedido E querido Musa A galera me pediu IPs E olha quanto eu gastei nele 2.100 coins Carinho, carinho Dava pra comprar outro Só que essa, galera Nossa base tá formada Agora que iria começar a ficar bacana Porque eu vou começar a trocar Tipo, não vou manter ele da Premier League Sei lá, tem um cara ali argentino Põe um goleiro argentino aqui De outra liga qualquer Sei lá Ó, vocês estão vendo aqui Tem um cara Inglês E aqui inglês também Eu vou lá e pego outra liga inglesa Então, agora eu queria começar A fazer essas coisas aí, né Beleza, tudo ok pra partida Vamos dar uma olhada No time do nosso adversário Tem o Pato Da Vivi Lá é, tem uns caras interessantes Tem uns brasileiros ali É, exatamente isso Que nós iria começar a fazer A misturar as ligas, né cara Olha a batida Puta merda O cara, tipo Tá muita sorte dele, mano Tô toda hora cutucando Mas no último passo Ele consegue tirar Vamos, volta aqui Vai no Beiraíno É o Musa É o Musa Vai Musa Bate cruzado Desviram a curva da bola Ai, retardado Ai, 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 ai Já dominou errado Ai, esse jogo é muito filha da mãe, cara Na moral Desvira o domínio do cara Ai, cara Tá muita raiva Só tá Eu tô com muito mais força de bola Tô cutucando Excelente Isso Ninguém passa Vamos lá Break Agora bate cruzado na trave No rebote Tá lá Isso, Antônio Agora, nossa O time tá muito bem entrosado É outra coisa Joga com o time sem É porque o cara realmente Tá com muita sorte Tu viu O time dele também é muito defensivo Tem que ficar complicado Contocar, mano Isso, cara Já tá pro padrão mesmo Vamos mandar lá Vai lá Vai lá Deu uma curva pra dentro Ficou na mão do goleiro Isso, bora Que bola na frente Vai Musa Vai, agora é teu Musa Faz o gol Garoto Tá lá, velho 2x1 Viramos Viramos merecidamente Merecidamente Tamo na frente Olha lá A pera ele Musa É outra coisa Jogar com o time de intrusamento Está muito da hora Jogar com esse time aqui Jogar na frente Bora, Kassi Ah, cara Enganou que ia passar por aqui Não passou Vamos, Kassi Vamos, Kassi Isso, isso Excelente Isso, dribulou Faz mais um gol Ah, minha zaga O time dele é muito defensivo Olha, o cara Agora o cara está fazendo tabelinha, né O meu time está Cara, minha zaga é muito fraca Olha a batida Boa Nem o minholê é, cara Então eu estou com medo disso Ah, cara O meu time pega a bola E sobra no pé do cara Isso me deixa revoltado, mano Vocês veem isso O cara toma a frente Domina a bola E domina de jeito cagado Contra o cara Não dá, mano Vai, Biraí Boa, bola aqui no Musa Agora é só bater Musa Ah, na trave Ai, bola não Só te notar Ah, cara Não estou falando Tem paciência O cara ali ainda se lesionou Pela o breque Caramba, não Ah, sim Falta Lógico Ah, ele acabou o jogo Ah, velho Vou parar Não aguento jogar FIFA, mano Pensei que tinha sido falta O cara acaba o jogo O meu time do nosso adversário É É É, não é fraco, velho Mas tem uns caras bons Ali E não tem entrosamento Mas Não, não Ah, cara Como essa merda já começa Manda aqui, ó O goleiro não sair é nóis Se o goleiro não sair é nóis Cabeceia Musa O nosso time tem um novo craque O cara já chegou Em tudo, mano Já chegou jogando demais Já marca o seu segundo gol aqui, velho Olha lá, mano Segundo gol no episódio, tá Primeiro da partida E espero que seja a vitória aqui, velho Vamos lá O moleque bate Atrapalha Vai Toca rápido Ô, Beira Não, Afelai Falei Toca rápido, cara Sua, Afelai Boa, Afelai Olha o cara aqui passando pelas costas Agora só Ah, puta merda Que chute de Ah, desviou Menos mal Ah, velho O cara atirando o goleiro, mano Olha o cara atirando o goleiro Ah, não Cara, que filha da mãe Tirou em cima da linha Olha o que eu tô conseguindo fazer com o Beiraíno Vamos nessa Oi, Beiraíno Bate cruzado Ah, velho Ô, o cara é muito sortudo, mano Isso vai O cara deu uma cagadinha ali Vamos lá Vou aproveitar Bate pro gol Golaço Tá lá 2x0 Agora tem que ser aquela vitória Tranquilo Vamos tentar fazer mais, cara Vocês estão vendo Nós estamos melhores Mano Conta aí quantos caras tem na defesa Deve ter uns 10 Eu sei O time todo Favou lá na área Ah, que filha da mãe Agora vai o Ardito mesmo Por que não mudou pro cara que tava ali Ah, não sei nada Não vou explicar Porque eu não sei o que aconteceu Olha lá Eu cheguei chutando Vamos mudar pro cara que tava aqui embaixo Por que não, né É muito ridículo Eu até apertei pra dar o bote Olha que bagulho mais zoado O cara vai querer brincar com o goleiro E eu apertei pra dar o bote de novo Que jogo filha da mãe Ah, que carrinho filha da mãe É, é fácil demais Cara, é muito lixo o Borga Ele quer ir pro ataque Se filha da mãe Ele é zagueiro Ah, cara Esse jogo é Mano Mano Aqui no final do primeiro tempo Oito finalizou Seis contra dois Tem que tomar cuidado Enquanto tá isso Quatro certas Apenas Favou lá E não tem velocidade Mano Vamos lá O cara peidou Vai, faz o gol Ah, o cara entrou na frente Caramba Ferrou Olha, ó Ferrou, mano Ó Cara, que zaga Lixo, velho Por que eu tô com a linha alta Sendo que ainda tá em equilibrado, né O cara vai marcar o gol Outro empate Eu não sirvo pra jogar online, cara Isso, entreguei Entreguei Pode marcar o gol E bolão na frente Como nessa Faz o garra Não, cara Boa, boa Boa, Felay Agora é só marcar o gol a Felay Boa Vitória, pelo jeito, está vindo Aos 20 minutos do segundo tempo Fizemos 3x1 Dois gols de diferença Agora é só tomar cuidado Ah, caramba Isso, certinho Agora é só marcar mais o gol Aí sim O gols de ataque Muito bom Marca o seu terceiro gol Aqui pelo nosso filme Cara, o cara é muito bonito A conexão com seu adversário Foi perdida O que será que aconteceu? A minha tá de boas Mas vencemos Uma vitória Um empate Uma derrota Aqui O cara tem o lixo Pra não na divisão, né Beleza, galera Vamos acabar encerrando por aqui Vamos pra não na próxima divisão Não sei Depende de vocês Cara, quem sabe Esse pode ser o último Quanto os primeiros episódios De muitos Então depende de vocês Deixa aqui nos comentários Se você quer que a série continue Realmente Então se você quer que a série continue Também se mexa Para divulgar a série Para os seus amigos Porque sem pegar Mas realmente Isso é muito menor Do que eu estava acostumado Então caso não continue Essa série Eu posso me concentrar E juntar coisas Para trazer uns drafts Quem sabe Então galera Deixa aí nos comentários O que você acha Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fala Clap, clap, clap Clap, clap In a the east In a the south And you know Say we no run up We mouth In a feed the west Of a feed the north We no play like We tough When it come to Stallman You know You can't test The test Power you know Me near me no kit When me come a dance And deliver Need a tweet Clap In a rear Leão Stamp Your blood In a row b in a row and